Bom gente, acabei de sair de uma gravação, agora vou ter que buscar a pequena, porque ela tá na aula de circo e balé Vídeo de mãe, né? Aquelas coisas, mãe turista Porque ela vai ter que ir pra casa agora, porque vou ter que arrumá-la, porque ela vai pro colégio Aí agora eu vou ligar pra ela poder descer, porque eu já cheguei pra ela poder descer pra gente ir pra casa Oi, Dona Mireia. Oi Ju, eu já tô aqui embaixo, pode vir. Tá, tá, eu tô indo. Tá, obrigada, beijo. Olha que eles estão... Oi, amor. A vida é a minha bailarina dos coxandros. Não falei que eu ia vir te buscar? Ficou feliz? Fala. Ficou feliz ou não? Sim. Muito? E aí Ju? Foi ótimo a aula. Aí. Vamos pra casa. Eu fiz xixi na calcinha. Como? No banheiro. Como que tu conseguiu fazer xixi na calcinha, não no banheiro? Não, não. Falou, papai, mamãe o recado que a professora deu de balé? A professora deu recado que vai... Hoje eu falo pra você. Senta direitinho. Senta. De vinte e cinco vai ter aula de balé pra mamãe e a... Filhinha. Mamãe tem que ir de bailarina igual a Valentina. Minha mãe tem roupa. Ai, que arraso. E a aula de circo, como é que foi? Foi toda maquiada. Agora ela tá com essa mania. Vai pra aula, quer fazer até babyliss no cabelo. Mãe, o que você tá fazendo? A mamãe tava gravando com o Dalton Rangel. Ele é um chefe gourmet. Faz comidas assim maravilhosas. Agora eu falo pra você, Gi. Já já somos recolocar um programa. Da Maria Braga. Ai, vai ser Mirella Braga. E o Lourinho Gisela. Quem vai ser o Lourinho? A Valentina. Não, a Ju. A Ju. Vai ser a Valentina que fala do mario. Vai ser a Nancy. Arruma, arruma aí. Vai ser a Nancy. Tu vai ser o Lourinho José, que tu fala demais. Falou nada. Eu não sou um papagaio. A gente vai colocar o Chachá de Lourinho José. Seu louro. O louro. Já tá loiro. Já tá loiro mesmo, dá certo? Tá loiro nada. Nem tem cabelo amarelo. Tem cabelo branco. Tá parecendo o meu avô. Quem é o Chachá? Sim. Quero ver se tu é bom de música. Eu já sei. Eu acho que é uma música do Papati e Patata. Qual é? Deixa eu ver. Faz aí a música. Pra eu adivinhar. Eu já sei. Qual é? Acertou! Qual é a música que o Chachá gosta? Canta. Não. Direito. Agora é outra vez. Qual é a música? Eu não adivinhei, não. A mamãe não sabe. Desenho a você. Melinho. O que há de melhor. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou. Espera aí. É certo. Agora é outra vez. Já faz. Já faz. Uma folha qualquer. Quero desenho um sol amarelo. Quer ir, Valentina? Qual é a música do Silvio Santos? Qual é a música, Valentina? Ha, hai. Hi, hi. Quem quer dinheiro? Eu. Olha o que eu quero ser fônica. É só eu chegar em casa. Eita, calma. Calma. É um desespero. É um desespero. Calma. Vem. Pronto. Vai ficar calminha. Calma. É porque ele tá eufórico. Ele te lampeu. Calma. Calma. Sem ansiedade. Sorri pra mim. Ele sorriu. Ele faz assim, ó. Faz sorrir. Faz. Sorri pra mim. Sorri pra mim. Como tu faz sempre. Quando eu chego. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ficou preso, seu doido. Prendeu a pata da minha pulseira, ele. Ai, ai. Vamos embora pro colégio. Mãe turista. Dá tchau. Tchau. Obrigada. Um dia corrido, como sempre. Minha vida, graças a Deus. Olha só, vocês já se inscreveram aqui no canal? Então, ó. Se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like aqui embaixo. Mesmo não gostando do vídeo, mas ajuda, amiga. Obrigada, sim. O telefone não para. Então, se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. E ative o sininho. Porque toda segunda e quinta, às 21 horas. Obrigada. Viu? Pode se inscrever. Está confirmando. Porque toda segunda e quinta, às 21 horas, tem vídeo novo aqui no Minna Real. E olha só, muita gente está me perguntando por que não está tendo comentários, que os comentários estão desativados. Não está desativado, tá, gente? O que aconteceu? Foi o próprio YouTube que desativou. Então, eu não consigo colocar para vocês deixarem um comentário aqui. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa, pode comentar no meu Instagram, que é o MiSantosoficial. E lá eu leio tudo, viu? E, inclusive, podem dar até dicas do que vocês querem ver aqui no canal, do que vocês querem assistir aqui no Minna Real. Tá bom? Eu estou indo agora no escritório. Não é na Sato Hall, que é o meu escritório, que cuida de mim, do Ceará. Que é da Karina Sato, que é minha empresária, que é a irmã da Sabrina Sato. Ela é minha empresária já há uns 10 anos. E eu vou para lá porque tem muitos recebidos dos dias das mães, que eu não peguei. E está tudo lá dentro do escritório. Mas também tem um recebido bem especial. Desculpa, gente. Tem um recebido bem especial, que eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Então, fiquem ligadinhos aí. Gente, olha quanto recebidos. De dia das mães, ó. Dia das mães. Ser mãe é diariamente ter novas emoções para guardar na memória e no coração. É se entregar para fazer um filho feliz. Nós do Shopping Jardim Sul sabemos da sua importância e queremos adoçar o seu dia com essa maravilhosa caixa de bombons da Pátio Pílva. Ai, que bom, já tem sobremesa. Pois é, chegou quando, né, Pátio Pílva? Chegou essa semana. Chegou essa semana. Já tem sobremesa. Deixa eu ver. Já tem mesmo, ó. Olha que delícia. Ai, que linda. Ó. Esse aqui é para a Valentina Bambina. Querida Valentina, quando pequena eu era muito sopeca assim como você. Tinha um anel que eu amava e por isso eu resolvi lhe presentear com esse anelzinho da linha Madre Pérola que eu criei. Ai, que legal. Espero que goste. Foi feito com muito carinho. Beijos, Bruna. Obrigada, Bruna. Olha, da Bambina, jóias. Mais autênticas. Olha que linda. Ai, mãe e filha igual. Só pode. Ai, fica enlouquecida. Fica enlouquecida. Obrigada, gente. Amor que deixa ser. Amor que deixa ser, né? Que lindo com a nossa foto. Ah, que lindo. Tu viu isso aqui? Ai, nossa, eu quase chorei na hora que eu abri. Ai, do Betininho. Olha a foto que ele me pegou. Obrigada. Nossa, é pesada, né? É um imã, né? Não sei, eu não vi. É um imã, que demais. Para a geladeira, mãe. É? Obrigada, Leitininho. Olha, com a corrente. Com o nome dela, ó. Que lindo. Isso aqui é do Oreo. Valentina ama. Esse é esse aqui. Já faz tempo? É da Páscoa. É da Páscoa? Agora sai, dia das mães. Tá ótimo. Muito faz tempo que eu não vim aqui. Olha, ele me esconde. Oreo. Ih, ela ama. Você esqueceu da outra vez. Foi? Ai, vem um xadrez, ó. Que demais. E as peças são de Oreo. Olha que legal. Mini Oreo, fica a dica. Pode mandar umas caixas lá pra casa de mini Oreo, que ela ama. Ih, vai amar. Com, ó, o livrinho de desenho, de pintura. Com lápis de cor e canetinha. Aí a luz arrasou. Lança Perfume. Olá, Mirela, para comemorar o Dia das Mães, a Lança Perfume apresenta uma linha especial com conjunto de pijamas para mãe e filha. As peças têm estampas Animal Print para mulheres como vocês. Exuberantes e cheias de atitudes. Esperamos que goste do presente e curta muito com a sua pequena. Obrigada, pessoal da Lança Perfume. E abri o saquinho já. Eu amo Animal Print. Olha que chique, irmã. Olha que chique, hein? Linda, né? Linda. O Rob? Olha que chique. Tem mais aqui. Tem mais, tem mais. Ah, não, gente. Olha. Que coisa mais linda. Né? Pijaminha para ela? É? Olha que linda. Olha que linda. Olha isso. E para mim é igual. Olha. Nossa, a blusinha dá até para sair. Dá mesmo, sim. Hã? Não é linda? Tem 40, gente. Né? Amei. Obrigada, Lança Perfume. Johnson. Johnson. Ai, que cheiroso. Obrigada, pessoal da Johnson. O camponesa. Olha, é doce de leite da camponesa. E creme de leite? Eu não fui no mercado e não tinha. Ainda bem que eu ganhei. Delícia. Obrigada, pessoal da camponesa. Olha. Chique, hein? Diretamente do Japão. O emirado friozinho está chegando e não queremos você resfuriado. Com todo carinho, a família Mika stock. Que delícia. Olha que linda. Obrigada. Obrigada. Ah, não. Olha que linda. De quem que é? MG Store. Uhum. Olha que lindo. Body. ACM Moda Fashion. É que eu amo, né? Biquininho. Biquininho. Que lindo. Obrigada, C.M. Moda Fashion. Cicatricin. Nós da Cicatricin sabemos que as estrias são marcas naturais da vida, mas sem o cuidado necessário, elas podem piorar a ponto de incomodar e mexer com autoestima. Nossa, a toalha é com meu nome tudo, ó. Miss Santos Oficial. Ó, que legal. Ó. Que legal. Arrasou. Chique mesmo. Cheirinho gostoso. Onde deu? Cicatricin. De estrias. E se tem uma coisa que a gente não ama, são coisas chatas. Por isso fizemos a galocha transparente. Assim, cada vez que você mudar de meias, tem galochas diferentes, ó. E nunca vai enjoar delas. E ela vai amar. Ó a galochinha transparente. Ai, que linda. Gente, que baú lindo. Gente, que baú lindo. Deixa eu ver. Olha. Nossa. Chiquérrimo. Onde é? Sotili. Ai, é o chá da Luciana Gimenez. Emagre chá. Ó. Lipo control. Que é shake, né? Deve ser. Colágeno. Lipo redutor de medidas. Nossa, é lindo. E? Lipo sec. É grandinho. As cápsulas. Adorei, obrigada. Kamikado. Ai, uma manita, que linda. Olha que mão, tá linda. Ai. Vem, ó. O porta velas. Ah. Esse aqui é claro que ela vai amar. Até que, enfim, a Valentina conseguiu ganhar uma Baby Alive. Muito obrigada. Ela vai amar demais. Ela queria que eu comprasse essa Baby Alive, gente. Muito obrigada, pessoal da Baby Alive. Amei demais. E ela fala. Ah, que ótimo. Mais uma Baby Alive que fala. Só que essa aqui pede pra ir no piniquinho. Se não tivesse todo mundo no escritório aqui, eu juraria que o Gui sairia dessa caixa. Que ele tem essas manias, tá? De fazer essas coisas. Chegou a placa de um milhão da Mirella de inscritos no YouTube de vocês. E aí, ela enche o saco. Quantas vezes por dia a Mônica perguntando essas coisas? Nossa, umas 10 vezes. Que ele era pra eu ter ido lá e não acabei me levando. Dez vezes ao dia querendo essa placa. E aí, a placa chegou. A gente abriu. Que ela não sai batista. E vamos fazer uma pequena trollagem. Vamos tirar a placa dela. Ela vai vir aqui pegar os recebidos dela já já. E vamos colocar uma mensagem dela. Né? Que é um meme. Aquele meme que vocês conhecem. O famoso meme de Mirella Santos. Não sou nem uma palhaça retardada. Vamos ver como vai ser a reação dela. Ela vai ficar louca a hora que ela veja. Pronto. Bem mentira. A gente vai ir pra Karina entregar. Pra ela não ver que é pro lado. Boa. Porque senão ela vai desconfiar. Vai desconfiar. Ah, é uma cadeira. Uma não. Duas. E que linda. Só que tem que montar. Que linda. Duas cadeirinhas. Ai, obrigada, pessoal do E-Cadeiras. Amei, 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 amei. Chegou até que vim a placa de um milhão. De inscritos no meu canal. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada por todos os inscritos. Obrigada por acompanhar a gente no meu canal. Muito obrigada mesmo. Porque eu estava aflita e esperando essa placa de um milhão. Não sou nenhuma palhaça retardada. Eu sabia que tu tinha tirado. Não é possível. Estava demorando ele querer me trolar. Está vendo? O que tu faz? Não sou nenhuma palhaça retardada. É porque uma vez eles me mandaram. Eles me mandaram. Logo é o ódio depois dela. Também não sou nenhuma palhaça retardada. Sou eu, virada no giraia, falando com o escritório. Olha que lindo. Que linda. Olha que lindo. Tem que trilha. Olha que demais, gente. Ai, pessoal do YouTube, muito, muito, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada aos meus fãs. A todo o pessoal inscrito no canal, que acompanha a gente. Essa família meio que busca pé, mas divertida. Eu tento sempre mostrar pra vocês a realidade mesmo nossa, como a gente é. Sempre mostrei pra vocês. Essa era a minha intenção do canal. E eu estou muito emocionada, realmente, de poder ganhar essa placa. Que não é minha, né? É de vocês. Porque sem vocês, não teria nada disso. A nossa placa. 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 A nossa placa.